E aí galera, aqui é Alexandre Apuzão, oficina G3. Hoje estamos entrando aí na família ISO Acústica. Não adianta você ter uma batera grande com microfones animais e vazamento por todos os lados de guitarra, de baixo, de metais, de igreja, de tudo. Então o interessante é você ter alguma coisa que proteja o seu som e que esse som fique limpo lá na frente. Os tons, os pratos e eu uso o ISO Acústica a partir de hoje e indico pra vocês aí, tanto pra igreja, quanto pra teatro, quanto pra gravação de DVD. Meu próximo DVD vai ser gravado ano que vem, vai ter ISO Acústica lá, protegendo todo mundo, ISO Acústica pra proteger o seu som, pra ter um som de qualidade. A gente vai fazer pra vocês. Valeu!